A paz do Senhor, queridas, pode se assentar? Glória a Deus! A gente não sabe nem dar pra garra, não é? Fala sério! Que bênção! Ah, gente, a gente está na presença do Senhor. A presença do Senhor, a abundância de alegria, a cura, a renovo, a restauração. Mas sabemos que Ele tem mais pra nos ensinar, a todas nós. E é isso que Ele quer fazer, e a gente se assenta aos pés dEle nesse início de noite como Maria, aquietada aos pés dEle para aprendermos o que Ele tem pra nos ensinar nessa noite. Eu gostei muito do nome Defensoras. E eu vou logo, durante a pregação vocês vão entender porquê. Mas defender, a gente gosta de... A gente sabe o que é defender. Mas eu gosto de consultar o dicionário da língua portuguesa. Então, eu tenho esse hábito. Sempre quando eu vou defender um tema, ou vou ministrar sobre um tema, eu gosto de começar na definição da palavra. O que é defender? Defender é prestar socorro ou auxílio a proteger, amparar, opor à força, oferecer resistência a um ataque ou agressão feita a resguardar, preservar, abrigar, proibir, vedar, impedir, interditar, tolher o mal. Nesse caso. Falar em abandono de, pleitear, em favor de, interceder por, patrocinar. Tudo isso está dentro do conceito na nossa língua de defender. E logo no começo, fala prestar socorro ou auxílio. Esse é o nosso DNA. A mulher, quando Deus foi criar a mulher, antes de criar, como Ele fez com todas as coisas, todas as coisas criadas foram feitas sob uma palavra de Deus. Haja luz. Então, houve luz. Não é isso? E antes de criar a mulher, Ele olha para o homem e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Fariei uma auxiliadora. Olha aqui o termo de novo. Uma auxiliadora. Uma defensora. Que lhe seja idônea. Essa palavra no original, auxiliar, é a palavra Ezer. E essa palavra, ela é usada no Antigo Testamento, duas vezes para definir a mulher. Três vezes para se referir à defesa de um exército, à defesa militar. E dezesseis vezes essa palavra é empregada para definir o auxílio de Deus. A defesa de Deus. o socorro de Deus. Como é no Salmo 46, por exemplo, sobre o meu auxílio e fortaleza, socorro bem presente na ala da bucha. Essa é a mesma palavra usada quando Ele fala como que Ele ia criar a mulher. Então, auxiliar não é algo de segunda categoria. Quando fala auxiliar, todo mundo quer ser o cirurgião. mas o que o cirurgião faz sem o auxiliar? Não é? E no nosso século megalomaníaco, a gente quer ser líder, cabeça, primeiro. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nada a ver. Para começar, o rei de toda a terra encarna, se torna a carne. só aí já mostra para a gente, já aponta o caminho o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós estamos aqui para sermos pontos, nós estamos aqui para ser socorro, nós estamos aqui para ser auxílio, nós estamos aqui para proteger, para amparar, para opor à força, oferecer resistência a toda maldade, a tudo que se levanta contra o Senhorio de Cristo, a resguardar, a preservar, a abrigar e por aí vai. Então, defensoras é um nome e o tema que me foi dado para eu destrinchar com vocês dentro dessa lacuna de defensora. Obrigada, minha linda. É defendendo a família. Defender a família. Aí é impossível eu não me lembrar de uma mulher, eu já falei muito sobre ela, talvez se eu tivesse mais uma filha ia ficar difícil eu ficar entre as duas defensoras que eu vou falar sobre elas hoje. se eu tivesse mais uma filha não é o caso, tá gente? Sem chance, ok? Mas quem sabe meu filho coloque em uma das minhas netas porque eu amo essas mulheres. Eu aprendi a admirá-las e a respeitá-las e eu aprendo muitíssimo com as duas. E a primeira delas está descrita em 1 Samuel. Pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou usar a linguagem nova versão transformadora. Vamos lá, tablet. Eu te abençoo em nome de Jesus. O tablet está ficando igual eu dando visível. Vamos lá. A partir do verso 2 de 1 Samuel, em 25. Havia um homem rico em Maon que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 13 mil ovelhas e mil cabras. 13 mil ovelhas e mil cabras. E era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando David soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse, subam ao Carmelo e digam a ele, paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé, criança que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Eu devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então, os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. Quatrocentos deles partiram com Davi, enquanto duzentos ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco cestos de grãos tostados, cem bolos de passas e duzentos bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse, ele é um insensato, mas como seu nome me indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o senhor e tão certo como a sua própria vida foi o senhor que o impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como naval. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o senhor Deus de Israel que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos, pois tão certo como vive o senhor o Deus de Israel que me impediu de me fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Natal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse volte para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Vamos até aí. Abigail é essa mulher extraordinária que se colocou como intercessora e como defensora do seu lar. E Deus tem nos convocado nesses dias tão turbulentos que vivemos e muitos se fala na defesa da família. Na defesa da família. A gente briga nas redes sociais na defesa da família. A gente levanta bandeiras ideológicas na defesa da família. Mas o que a gente tem que fazer de primordial a gente não faz. Então como é que a gente fala que está defendendo a família? A defesa da família não começa na arena pública. a defesa da família começa em casa. Nós fomos habilitadas pelo próprio Deus como a palavra diz que nós somos aquelas antes de Deus formar a mulher e desfaliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Olha que interessante o significado de idônea. Então mais uma vez afirma que não é de segunda categoria porque idônea é apta, é capaz, é competente e é moralmente correta. a moralidade de uma nação está diretamente ligada à figura feminina. Por que que no exterior as mulheres brasileiras são tratadas como prostitutas? Porque essa é a imagem que é exportada pelas novelas e pelo carnaval. Que a mulher brasileira é uma mulher fácil, uma mulher para sexo. Porque o turismo sexual é abundante no nosso país. então é essa imagem entendem que está diretamente ligada à figura feminina? Muito se fala no feminismo defendendo a figura feminina. Mentira! Se o feminismo realmente tivesse como base principal defender a figura feminina ele não ia permitir autorizar que a imagem feminina fosse explorada através da pornografia, através da prostituição, através do turismo infantil e do turismo sexual. fala-se em defesa da mulher mas as meninas estão abandonadas. As meninas estão sendo prostituídas. Uma menina com um shortinho começa a dançar um funk e ninguém faz nada para mudar essa realidade. Então não vem falar em defesa da mulher com isso em cima nenhuma, não. Não é o feminismo que vai defender a mulher, não. O que vai defender a mulher é o cristianismo. É a mulher! Mas não é o cristianismo nominal ou religioso. É o cristianismo que se envolve na causa. É o cristianismo que ensina, que aconselha, que acolhe, que educa amorosamente e que se mete numa trincheira de batalha se for preciso para defender uma menina. Tem abusos e tem meninas e meninos também que sofrem abuso dentro do núcleo doméstico. A maioria dos abusos sexuais acontecem no contexto familiar. O abusador ou é um familiar ou é alguém muito próximo à família. E sabe o que a mãe faz? Finge que não vê. Porque confrontar esse tipo de situação vai dar pano para a manga, vai trazer desconforto, pode gerar um divórcio. Ah! E o que vão falar? Mas a gente não pode fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós mulheres precisamos de nos erguer como defensores da família. E eu trouxe essa mulher extraordinária porque ela carrega umas características que podem muito nos inspirar. a primeira coisa a bigaril sabia escutar. Por que você está dizendo isso? É mesmo? Por que a bigaril era uma boa ouvinte? Porque quando deu ruim e os empregados viram como Nabal se tratou os... Gente, deixa eu só contextualizar vocês. Davi, nessa época, estava pelo deserto fugindo da ira de Saúl, fugindo da inveja de Saúl. Então ele andava, ele e seus valentes, e se variam de expedientes para sobreviver. Então eles estavam ali e tinha um homem próspero pastoreando os seus rebanhos no Carmelo e eles estavam por ali. O que eles faziam? Ajudavam. Não saqueavam, não roubavam os pastores e muito pelo contrário. Como os próprios pastores de Nabal falaram, eles eram como um muro ao redor do rebanho para que nenhuma ovelha se perdesse. E aí quando Davi ficou sabendo que era o tempo da tosia, e o tempo da tosia era o quê? Era o tempo da... É como se fosse o tempo da colheita. Era o tempo do lucro. Era o tempo da... E tinha eles fazer uma festa na época da tosia. Porque aquilo ia gerar renda, o rebanho ia ser... a lã ia ser vendida, aquilo tudo. E aí, então tinha muita comida para os tosquiadores, era um momento de celebração de muita fartura. Então quando Davi ficou sabendo que estava no tempo da tosia, então está no tempo da fartura. Tem muito bolo, tem muita carne, tem muita coisa boa. Então vamos lá, vamos lembrar Nabal que nós ajudamos a cuidar e hoje ele está colhendo o fruto da nossa ajuda e se ele usar de generosidade para conosco e nos dar um pouco dos seus mantimentos, daquilo que ele fez. E Nabal, gente, isso era uma coisa completamente comum naquele contexto. Mas Nabal fingiu de besta. Conhece essa expressão? Fingiu de besta, deu o migué, golpe dos mãos sem braço, fingiu demência, fingiu que não era com ele, enfim. E aí, isso acendeu a ilha de Davi. Então tinha dois homens errados, um toro e um irado. E aí, quando os rapazes viram aquilo, eles foram onde? Eles não foram lá em Nabal falar com o Nabal, patrão, patrão, você não sabe o que você vai fazer, não, patrão. Vamos lembrar que o senhor é patrão, o senhor cuidou da gente, reveja, não, eles não foram lá com o Nabal, porque Nabal era toro, o toro não ouve. O toro não ouve conselho, o toro não ouve os mais velhos, o toro não quer saber a opinião de ninguém, eu é que tem a razão, eu, que tem a minha opinião, ao invés de eles irem em Nabal, eles foram na mulher de Nabal. E o texto já começou a dizer pra gente que ela era uma mulher bonita e inteligente. Em outras traduções diz, era uma mulher sábia e bela. Gente, sabedoria é mais do que inteligência, porque tem gente que inteligente é toro. É mais do que inteligência, é a sabedoria, a sabedoria é a inteligência que vem de Deus. A inteligência dos homens pode ser pela nossa percepção e a capacidade de apreensão intelectual e pode vir também pelo estudo, pela aquisição de conhecimento. Mas tem um conhecimento que é revelado, ele vem do alto e ele não muda apenas a sua capacidade de apreensão, ele transforma o seu coração e gera uma nova atitude. E é isso que aconteceu, aconteceu com Abigail, ela era uma mulher sábia. Então, eles foram aonde iria? Sabedoria. vamos falar para quem pode resolver. Abigail pode resolver. Você é essa mulher da sua casa? Será que você tem cumprido o decreto de Deus sobre a feminilidade? Será que você é aquela... Vamos saber a opinião da Tereza, da Ana, da Kelly, da Cristina, da Regina. vamos lá saber o que a Susa pensa. Não, com certeza a Magalhães vai ter alguma coisa para falar para a gente. Não, a Paula vai ajudar a gente a resolver isso. Qual foi o seu nome? Faz a pergunta, será que a Helena tem sido uma Abigail nesse tempo? Faz uma pergunta para você mesmo, colocando o seu nome. Será que a Carla tem sido uma Abigail nesse tempo? Eu sei ouvir? Gente, a gente perdeu o hábito de ouvir. A gente não escuta. A gente escuta, mas já pensando em uma resposta para provar que a gente está certa. Enquanto a pessoa está falando, você já vai notar um argumento. Isso não é ouvidoria. Para você ouvir, você tem que desfazer as armas e escutar até o fim e se colocar no lugar de quem está falando e se identificar com a situação e com a perspectiva que ele está te oferecendo. Isso é ouvir, verdade. Será que não somos essas mulheres? Os nossos filhos às vezes estão emitindo sinais de socorro. Você está na rede social brigando por causa da ideologia de gênero, mas o seu filho está debruçado no computador, viciado em tecnologia e o separado está defendendo a família. E quando ele vai te falar alguma coisa, você não quer ouvir. Vai respeitar comigo, menino! Depois, nas armas, você é autoridade. Autoridade que precisa ser imposta não é autoridade, é autoritarismo. Autoridade flui. se você perdeu a sua autoridade na sua casa, você precisa buscar que Deus restitua a sua autoridade diante dos seus filhos. Em nome de termos mães, nós abusamos. Talvez pela nossa escola. Às vezes a gente viu a nossa mãe repetindo e a gente repete a mesma coisa. Mesmo que fracassou miseravelmente com a gente, a gente repete o mesmo erro. quantas vezes a gente falou com a nossa filha engole o choro. Você corrige ele, não deixa ele chorar? Ele é um ser humano. Ele precisa chorar. Você não te mata. Isso vira rancor, ressentimento, deixa chorar. Corrige sim o filho, sim, mas também dá o colo para ele. Não é Deus que faz assim com a gente? Deus que faz assim com a gente? Ele corrige a gente para quando a gente vai com a boca reganhada para ele. Ele vem cá. Errou mesmo, não é, mãe? Pode chorar. O João quando corrigiu os nossos filhos, o João que corrigiu os seus filhos, ele é que ele é manso e humilde de coração. Eu estou aprendendo com ele para já descanso para minha alma. Então, o João sempre foi mais tranquilo. Você não bate num filho, não corrige. quando eu falo bate, eu estou falando desfacamento, não dá? A correção com a vara que a Bíblia manda fazer é no lugar pedagógico. A criança tem que saber porque está sendo corrigida e depois que todas as tentativas de diálogo fracassaram. A vara hoje tem curso. Foi bem aplicada lá em casa. Não me arrependo de nada e hoje eles me agradecem. Até a mais rebelde dos filhos me agradecem pela vara porque se a gente não der a vara para os nossos filhos não dá limite para os nossos filhos a polícia vai dar. Então, você corrige o filho não com raiva senão não é correção é vingança. Vai beber uma água aí não aí o sangue esfriou aí não aí que é correção porque aí você está sabendo o que você está fazendo você não vai se exceder na sua correção você não está se ligando você está comunicando a criança porque, gente quando eu perdi a paciência com os meus filhos derrava com eles não sei o que não sei o que era um fracasso. Eles só ficavam mais rebeldes mais revoltados. Mas quando eu falava avisei a primeira vez quando eu falava a segunda vez agachava na altura deles e falava escuta eu já falei isso e isso e isso se você não obedeceu eu vou ter que te corrigir. A terceira vez falhou eu só fazia assim vou para o quarto não, não não aquele drama que são meus filhos e aí o João entrava em cena e vinha com aquela calma sentava esperava eles dar o show acabou você sabe o que você vai ser corrigido e falava fazia eles falarem porque que estava sendo corrigido para eles terem certeza do porquê que eles estavam sendo corrigido agora você sabe que você vai ser corrigido quantas vai ser papai? Três três varadas no bumbum nunca era com a mão porque mão é para carinho então era uma varinha mesmo ou era uma reguinha ou era um chinelo no bumbum com remédio pá 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 aí chorar aí chorar claro chorar foi aí o João oferecia colo deixava chorar 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 quando acabar vamos orar então ó meu Deus me perdoa gente a Bíblia é didática quando a gente aplica a correção do jeito que a Bíblia fala para a gente não se exceder para a gente não espancar o filho para a gente mas que é para a gente corrigir da limite dos filhos a Bíblia sabe do que está falando gente tem filho que não precisa banhar não precisa você fala banhar uma ou duas vezes é que é B10 ai que delícia vai ter uns só Jesus na causa como eu apanhei ele luga e glória a Deus porque minha mãe não me negou a marada mas tem certas coisas que não é para a gente perpetuar as vezes as coisas que a gente fala com o nosso filho as vezes as coisas que a gente não fala com os nossos filhos escuta o que o seu filho tem a dizer o que funciona para um não funciona para outro então você tem que ter a percepção de que filhos são seres únicos um é um outro é outro é filho do mesmo pai da mesma mãe crescer no mesmo ambiente tiver acesso às mesmas coisas mas eles não são a mesma pessoa e eles não são você são um ser humano único com o propósito de Deus sobre a vida deles e nós como pais temos que ser facilitadores sabe escutar mãe, tia, irmã esposa saiba escutar filha você não é mãe você é filha saiba escutar escuta seu pai escuta sua mãe procura entender também as limitações deles eles não são super heróis eles tiveram uma história que antecedeu a você ninguém é como é à toa tem um porquê escuta escuta o que o outro tem a dizer a Briaí sabia isso e porque ela era uma mulher confiável uma mulher que podia ouvir o que fosse porque ela era a solução e não a fofoqueira porque tem a gente escuta pra contar vem o problema mesmo aí chega pra outro fulano te conta uma coisa pra gente orar ainda tenta santificar a fofoca você não orou vai falar com a outra pra ela orar me ajuda escuta geruinamente baixa as armas baixa a defesa seu marido tá reclamando de uma coisa em vez de ficar retucando com ele preste atenção às vezes não é importante pra você mas é pra ele seu filho tá reclamando de uma coisa pra você pode ser uma bobagem pra ele é um gigante escuta e escuta o que não é dito pede ao Senhor pra te dar a visão de águia pra você perceber que tem alguma coisa errada mesmo quando essa coisa não é verbalizada você percebe um comportamento diferente de alguém dentro de casa de alguém que vive com você e tá angustiado e que tá comendo demais que tá ansioso e você começa a identificar o problema e o Atalaia enxerga o problema e se coloca na posição de denunciar mas denunciar como ele é? denunciar diante de Deus Senhor olha o que que tá acontecendo com meu marido olha o que que tá acontecendo com a minha filha olha o que que tá acontecendo com a minha mãe olha o que que tá acontecendo com a minha irmã Senhor me dá estratégia como é que eu devo agir? eu tô identificando Senhor e eu não vou deixar passar eu tô identificando o inimigo por a pata imunda dele dentro da minha casa e eu não vou deixar passar com a minha intercessão com a minha boca no pó e esse é o próximo o próximo passo né a gente vai ela sabia escutar isso aí tá entre os versículos 14 e 17 onde os moços vão contar pra ela o que tava acontecendo Abigail discerniu o tempo e a maneira de agir depois que ela escutava ela buscava de Deus como é que eu tenho que agir nesse caso? imediatamente o texto diz imediatamente ela pegou comida o que que Davi? quer comida? pega comida ela foi lá pra falar com o Nabal ô Nabal tô acreditando a você não você tá doido do Nabal Davi tem 600 valentes os caras tocam o terror eles vão vir aí matar todo mundo foi isso que ela fez ela agiu ela pegou o que ela tinha a mão ela carregou os jumentos de comida e antes que a desgraça viesse ao encontro na porta dela ela se antecipou e foi em direção àquela situação e é isso que nós precisamos aprender com a Abigail nós precisamos antecipar o mal pela nossa observação e pela nossa capacidade de escutar não apenas o que a palavra diz mas o que as atitudes as atitudes demonstram e partimos contra você não fica ah, fulano tá assim vamos ver o que vai dar não, você não vai ver o que vai dar você põe esse seu joelho no chão e você começa a repreender aquele espírito dentro da sua casa e você começa a falar sacanagem você não vai passar e você começa a profetizar sobre o seu filho sobre a sua filha um jeito diferente e você começa a buscar a estratégia e o senhor me dá o caminho do coração do meu filho me dá o caminho do coração do meu marido me dá o caminho do coração da minha mãe da minha irmã do meu irmão da minha avó do meu avô porque eu quero me antecipar meu avô a minha avó a minha mãe o meu pai não vão ser agafados pelo inferno porque tem uma mulher de Deus na intercessão na brecha entre a crise e a necessidade ela disse ela disse vinha o tempo pegou um dos rios dos pães duas vasilhas de couro cheias de vinho cinco ovelhas preparadas cinco medidas de grão vou matar como desse homem era algo simples às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes às vezes a resposta é a solução de um problema depende de uma conversa depende de um passeio depende de um abraço mas o orgulho às vezes não deixa a gente pedir perdão às vezes o pedido de perdão ô filho mamãe se excedeu como é que os nossos filhos vão ser ensinados a pedir perdão e perdoar se eles não veem esse exemplo em nós pedir perdão para o filho não é sinal de fraqueza não é sinal de alinhamento com aquilo que você prega peça perdão você feriu seu filho você abusou você falou num tom você não gostaria que falasse com você autoridade não é autoritarismo eu volto a dizer você não tem que abusar o seu filho e oprimir o seu filho nem humilhar ele na frente dos outros para mostrar que você é que manda olha nos olhos do seu filho da sua filha e fala eu peguei contra você meu filho e diante de Deus para Deus eu já pedi perdão agora eu quero pedir para você eu estava nervosa exagerindo as palavras não é isso que eu penso repare saiba dissina a maneira e o tempo de agir abriga eu saia sabia o tempo de calar tem coisa que a gente não convence você não é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça do pecado e do juízo é o Espírito Santo a gente ensina a gente fala a gente instrui mas quem convence é o Espírito e nós estamos nos gastando e dificultando a obra de Deus na vida dos nossos filhos porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo e o que é para a gente fazer a gente não faz então a gente orar jejuar conversar ouvir aconselhar não a gente quer convencer e aí o filho está cambaleando e você fica na água você está assistindo isso aí isso aí é do café comece a gerar o seu filho espiritualmente comece a falar Senhor dá uma experiência contigo revela-te a ele Senhor entenda cada filho tem um caminho gente eu sei do que eu estou falando Cada filho tem um caminho a ser percorrido E o que a gente pode Permanecer é com os joelhos Dobrados Com a boca no pão e clamando Senhor, não deixa sair da sua mão Da minha saiu, mas da sua não sai Foi consagrado, foi no altar do Senhor Tem dom, pode não saber que tem dom Mas tem dom Quem tem a última palavra sobre ela, sobre ele É o Senhor O diabo não vai levar Porque tem uma mãe orando aqui E tudo que está vivendo vai virar glória Para o teu nome, vai virar testemunho Para a glória do Senhor Você crê, gente? É com Deus Nosso papel é ensinar E amar E amar também é dizer a verdade Amar é o seu casal Você é Amar Amar É até chegar para o filho Ó, você está escolhendo esse caminho aí Eu com sua mãe tenho que te dizer A camisa que é o homem parece ser bom Mas no final é a camisa de morte Isso não vai dar certo Eu preciso te dizer isso Porque eu te amo Não dá para a gente amar uma pessoa E ver ela aí com o aviso E falar Ah, não se escolhe Não O amor não aceita tudo, não Isso é omissão Não é amor Então a gente tem que falar a verdade amorosamente Mas dizer a verdade E confiar no Senhor Tem hora que não é para falar nada, gente A não ser com quem resolve Tem hora que é para falar Tem hora que é para falar A gente precisa discernir Mas é tão lindo Porque a Abigail sabia a hora de estar lá Ela tinha todos os elementos para ir lá Esfregava na cara de Nabal Doido Ela fez isso? Ela foi Carregou os jumentos Pôs a comida Foi e encontrou Davi Pessoalmente E não falou nada com Nabal Se você continuar lendo o texto depois E eu encorajo você a fazê-lo Depois que estava tudo resolvido Ela chegou para Nabal E falou assim Então Davi, vim aí matar todo mundo, tá? Então só vim te comunicar Que deu tudo certo Nossa família se livrou Aí ele teve um Ataque Ele teve um ataque Depois que coisa estava resolvida E a própria mão de Deus, ó Como diz a irmã É do nome da irmã Dona Gerilda Passou o rosto Deus passou o rosto de Nabal Aí Davi mandou uns cabrigais E casou com ela Que coisinha Virou mulher de rei A mulher do tolo Presta atenção Porque ela soube Fala com quem resolve Fala com quem resolve Para de expor A nudez da sua família Para qualquer pessoa Para de levar Ah, meu marido Gente, para de falar mal Com seu marido e com os outros Se você vai Buscar ajuda Pega uma pessoa séria Uma pessoa que tem um casamento sério Que vai orar com você Que vai acolher a sua dor Não vai sair por aí espalhando Se você for sabendo Saber babado Bóssil Gente O que você falar Você vai comer Do fruto da sua palavra O que diz a Bíblia Eu sou eu não Que nós vamos provar Dos frutos Das nossas palavras Então como diz a Cassiane Fica caladinho Para Jesus te dar vitória Ela sabia o tempo de calar E nós também precisamos De saber Com quem nós falamos Aonde nós levamos As nossas súplicas Onde pedimos E a quem pedimos Conselho Oração Suportos Não saia desnudando A sua família Para qualquer pessoa Dando comida Aos abutres Que se alimentam Da sua tragédia Da sua desgraça Não consinta Que isso aconteça Abigail não temeu Se humilhar O verso 23 e 24 Dizem Quando Abigail Viu Davi Desceu depressa Do jumento E prostrou-se Perante Davi Com o rosto Em terra Às vezes você vai Querer resolver Peraí Davi Me escuta por favor Antes que ela abrisse A boca A atitude dela Desarmou Davi Nós precisamos Desarmar O nosso inimigo Com humildade Diante de Deus A nossa arrogância Não ganha batalhas Mas adia vitórias Não tema se humilhar Porque o Cordeiro De Deus se humilhou Até a morte E morte de cruz O Antigo Testamento Ele é repleto De figuras Que prefiguram Cristo No Novo Testamento Josué É uma tipificação De Cristo E a gente podia aqui Dizer vários exemplos O próprio Davi É uma prefiguração De Cristo Se tivesse uma mulher Nessa figura Que se encaixasse Se aproximasse De ser uma prefiguração De Cristo Essa mulher seria Abigail Porque ela era Mulher De um homem Rico Poderoso Mas ela se esvaziou Da sua posição Estimilhou Diante daquele Que tinha o poder De destruir a sua casa E ela tomou Para ela A culpa Ela fala Senhor Minha seja A culpa Ela não ficou falando Davi Me perdoa Meu marido é doido Meu marido bebeu Meu marido é cachaceiro Não Antes dela falar Que o marido dela Não era uma pessoa normal Ela falou para ele Minha seja a culpa Eu não vi os rapazes Ela tomou Para si Exatamente como Jesus Tomou sobre si Todas as nossas Culpas Abigail Chamou para ela Responsabilidade E a gente vive Num tempo Onde a gente Transfere responsabilidade Não Foi lá Não Foi ciclano A culpa é dele Não A culpa é dela Eu não tenho Sangue de barata Não Mas você tem o sangue Do cordeiro de Deus O Espírito de Deus Habita em você O mesmo que ressuscitou Jesus Entre os mortos Então você é capacitada A se humilhar Para defender Toda a sua casa Ela não pensou duas vezes Desceu do jumento Pôs a cara no pó E a primeira coisa Que ela falou assim Me perdoa Meu senhor Minha seja a culpa Eu fico imaginando O impacto Que isso causou Em Davi Ele estava determinado Eu vou acabar Com a raça De naval Não vai ficar um homem Naquela E aí vem uma mulher Linda Mansa Se ajoelha Diante dele E fala Minha seja a culpa Desambou o cara Olha o provérbio aí A palavra dura Suscita a ira Mas a branda Desvia o furor E ela não defendeu Só a sua casa Ela defendeu Davi De ter feito uma besteira Ela foi um instrumento De Deus Por que a gente tem medo De se humilhar? O orgulho está acabando Com as nossas horas Sabe o que é o divórcio? Um orgulhoso Ou dois orgulhosos O divórcio foi instituído Por causa da dureza Do coração humano E sim Nós temos casos extremos De violência E a gente não pode Tapar o sol pra peneira Existem necessidades De divórcio É porta de emergência Senão a pessoa morre Mas não é disso que eu estou falando não Eu estou falando no divórcio Por incompatibilidade de gêmeos Divórcio por quê? O amor acabou O tesão acabou Vai me perdoar gente Mas isso é carne Esse orgulho Isso é o tiviz Esse mundo Tomando nosso coração Porque toda relação saudável Ela experimenta tempos de refrigério E ela também tem tempos de luta Tem inverno E outono Nas relações humanas Não é tudo primavera e verão não Mas se a gente resistir firme A estação vira E floresce de novo Mas de quem quer aguentar firme Vamos chutar o balde Eu mereço ser feliz E aí aquela desgraceira Entra pra dentro da casa Eu mereço ser feliz E os outros não Seus filhos não Você merece Seus filhos não A família do seu marido A sua família não merece não O que tem de mulher traindo O que tem de mulher Arruminando casamento O que tem de mulher O que o senhor tem de dizer Ele pode de nós Porque nós temos uma habilidade Especial Dada pelo próprio Deus E um jogo de cintura Pra salvar casamento Por isso que vem um discurso falso A fila anda Sabe aquela miga? Você está tolerando esse babaca? Chuta isso para lá, só Aí você vai na vaga da miga Daqui a pouco a miga está pegando o seu ex-marido Você pensa que não acontece não, gente? O pastor conhece cada história Eu queria não conhecer A capacidade infernal Que uma mulher tem Quando ela não dá lugar para Deus Porque ela vira uma poderosa ferramenta Na mão do capeta Porque o diabo não desperdiça mão de obra de qualidade E mulher é mão de obra de qualidade Ou você vai ser uma bênção Ou você vai ser uma Jezabel Escolha a sua posição Porque eu quero te falar nessa noite Você não vai ficar em campo neutro Se Deus não te ocupar O diabo te pega de parceira Tome a sua posição No nome de Jesus E se coloque como defensora Na sua casa Aleluia Antes de nós terminarmos Eu gostaria de citar outra mulher Está em Juízes capítulo 4 E Juízes capítulo 4 A partir A partir do verso 17 Fugindo de uma batalha Contra Baraque Contra Baraque Débora Císera Que era o comandante Do exército de Jabim O rei opressor De Israel Foi se esconder Na tenda de Jael Mulher de Éber O que meu E Jael Você já deve conhecer essa história A partir do verso 17 Enquanto isso Císera Correu para a tenda de Jael Esposo de Éber O que meu Pois havia paz Entre a família de Éber E Jabim Rei de Azor Jael saiu ao encontro De Císera E disse Venha para a minha tenda Senhor Entre Não tenha medo Ele entrou na tenda de Jael E ela o cobriu Com uma manta Por favor Dê-me um pouco de água Disse ele Estou com sede Ela lhe deu leite De uma vasilha de couro E o cobriu novamente Císera disse a ela Fique à porta da tenda Se alguém chegar E perguntar Se alguém aqui Diga que não Mas quando Císera Exausto Dormia um sono profundo Jael A esposa de Éber Se aproximou Silenciosamente Com um martelo E uma estaca De tenda Na mão E atravessou O crânio dele Com a estaca Que ficou presa Ao chão Foi assim que Císera Morreu Casca Gross Presta atenção Por que você está Trazendo Jael Para essa conversa Eu lembro Porque Jael Não tinha nada A ver com a briga O texto acabou De dizer Que havia paz Entre o Éber Queneu E o rei E o rei de Azor Da terra Matava Sem que ter Motivo Para isso Era isso Que iria oprimir O povo de Israel O povo de Israel Estava sucumbindo Diante Da força De Jabim E o seu comandante Era Císera Ele que organizava As batalhas E os carros De ferro Contra Israel Até que Deus Ouviu o clamor De Israel E falou assim Levantou Débora Débora Falou para Barak Comandante do exército Do Senhor E falou Eu vou dar livramento De vocês Para vocês Nas mãos de Jabim Porque vocês Se voltaram para mim Vocês se arrependeram Do seu pecado E eu vou interferir E eu vou dar vitória Nas mãos de vocês Através de uma mulher A própria Débora Profetizou isso E a gente pensa Que era Débora a mulher A mulher era Jael Jael sabia Que Císera Era o comandante Do exército Ofressor Jael assistia A opressão De Israel Ela sabia O que estava acontecendo E quando ela Viu um inimigo Dentro da sua tenda Ela usou as armas Que ela tinha na mão Ela não foi pegar Uma espada Ela não sabia Manusear uma espada Mas ela sabia Manusear Uma estaca E um martelo Que ela usava Para esticar a tenda Onde ela morava Deus quer usar O que você sabe fazer Deus quer usar as armas Que você tem na mão Para vencer Não apenas O inimigo Da sua casa Mas para se erguer Como uma voz Defendendo a infância Contra todo abuso Nós precisamos De nos colocar Nossas igrejas Precisam se colocar Como um lugar seguro Para as crianças Que estão sofrendo Um terrível assédio moral Crianças Crianças que estão Sendo expostas A pornografia Crianças que estão Sendo molestadas Sexualmente Crianças que estão Sofrendo Agressão física Acorrentadas em poços Deixadas nuas E passando fome Dentro da casa Daqueles que deveriam Defendê-la As nossas igrejas Precisam se tornar Lugares seguros Para crianças Onde elas podem Denunciar E onde se for preciso Elas serão Acolhidas Na nossa própria casa Gente, não é tempo De a gente ficar Dando uma de pilatos Vivendo o cristianismo Meia boca E lavando as nossas mãos E falando Oh Deus Sela com salvação Oh Deus Muda essa situação Deus está mudando A situação Quando fez você Perceber E te dando a capacidade De interferir E mudar a situação Para transferir Responsabilidade Para Deus Abiga, eu podia Ter ido orar E falado Oh Deus Detenta vir Sim, Deus Deus operou ali No coração de Davi Mas ela não fugiu Da raia Ela não fugiu do pau Ela foi encarar Davi Ela corria o risco De ser morta Corria o risco De ser morta Esther Corria o risco De ser morta Quando foi se apresentar A Suela Corria o risco De ser morta E a gente está sendo Intimidada Tendo o risco De ser morta De ser cancelada De ser mal falada Ou de ter que se comprometer Com uma criança Que não é o nosso filho O que vai precisar De acontecer Para a igreja do Senhor Amadurecer Crescer E se envolver Com aquilo que Jesus Se envolveria Tem um vizinho seu Que está sofrendo Seja a resposta Seja a igreja Na vida dessa criança Denuncie Se voluntarie Cuide Adote Faz alguma coisa Pelo amor de Deus Porque hoje A gente põe cachorro Dentro de casa E faz o melhor Para os cachorrinhos E eu tenho uma cadelinha Que eu amo ela Matilda Ela é fofinha É uma cadelinha Mas a criança Vale mais E a gente está Com dois pesos Duas medidas Animazinhos Sendo tratados Como filhos Casais que podem Ter filhos Não querendo ter filhos Porque não querem Compromisso Não querem responsabilidade Vai atrapalhar Minha carreira A conta Vai chegar Aliás Já está chegando A conta Já está chegando A revolução sexual Ah vamos lá Vamos viver a vida Uh A conta está chegando A mulher independente Não quer mal sutiã Vamos passar por cima Dos homens Precisamos ir ao pra lá Gente Porque tem mulheres Que não são mulheres Tem homens Que não são homens São monstros Abusivos Opacos Mulheres mandonas Autoritárias Mulher macho Não há qualidade Numa nisso Uma outra forma De feminicídio É quando o feminino É morto Tudo que é feminino Está morrendo Tudo que é delicado Tudo que agrega Tudo que conforta Tudo que consola Tudo que é fofinho Está morrendo Mano Amar que os machos Não 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 vai Querida Mas a conta Vai chegar É verdade Que o Senhor Nos herda Para sermos Defensores Da nossa vida Que comece Dentro de casa Que a gente escute O que a gente tem Que escutar Que a gente fale Quando e como A gente tem que falar Que a gente receba Discernimento e sabedoria Do alto Para reagirmos Das situações Que surgem Como o Senhor Quer que a gente reaja Que a gente seja Consoladora Para as nossas amigas Encorajadora Umas da outra Que a gente Não espalhe A fofoca Mas que a gente Proteja A nudez Umas das outras Que a gente aconselhe Que a gente Mas que a gente Transborde Que a gente Não defenda Apenas a nossa família Mas defendamos também Outras famílias Que estão sendo Golpeadas Nós temos Cristo Não é só para servir Os nossos interesses Mas é para transbordar A igreja não são Essas paredes A igreja é cada um de nós Em provérbios 31 O mesmo texto Que escreve A mulher sábia Eu não acho Que seja coincidência Que esse versículo Esteja justamente Em provérbios 31 E é com ele Que eu quero terminar Essa minha fala Versículo 8 De provérbios 31 Diz assim Fale Em favor Daqueles que não Podem se defender Garanta justiça Para os que estão Para os que estão Aflitos Isso é um chamado Para cada um de nós Jesus Jesus se envolveu E a única ordem Que ele deu Para a gente Foi fazer discípulos De todas as nações E pelo que me consta Em nenhuma tradução Eu li Que são discípulos Acima de 20 anos de idade Faça discípulos E para fazer discípulos Você não dá folhetos Para fazer discípulos Você anda junto Você anda junto Você come junto Quebra o pau de vez em quando E resolve E chama Deus Para conversa Fazer discípulos Para se envolver Como ele se envolveu Por isso que A premissa é Quer vir a pós-minha? Dense a si mesmo Deixe-se seu ser Fedorento Egoísta Egocêntrico Longe Se você quer Me seguir de perto O primeiro passo É se esvazer Do seu ego E abra mais os olhos Para quem está ao seu redor E seja a minha resposta Seja o meu alívio Seja o meu abraço Seja a minha justiça Porque o reino vem Ele vai restaurar Todas as coisas E nós teremos Novos céus E nova terra Mas eu já conheço o reino Ele já se manifestou a mim E ele já é o meu reino Então eu já vivo hoje Como a antecipação Daquilo que eu aguardo Eu já vivo a justiça hoje Eu já me envolvo hoje Eu já melhoro o ambiente Que eu estou hoje O meu ambiente de trabalho É mais tranquilo Mais leve Porque eu estou nele E eu já vivo Sobre o reinado De Cristo Hoje As crianças ao meu redor No meu raio de alcance Elas não vão sofrer Porque hoje Eu já vivo Com a antecipação Daquilo que eu aguardo Novos céus E nova terra Onde o governo Sairá de Sião E a justiça Reinará para sempre Enquanto esperamos Que a gente viva hoje Dentro da nossa casa O sonho E o reinado de Cristo A esperança E o reinado de Cristo Na nossa vida hoje Eu tenho que te dizer Não vai dar para ficar olhando Você vai ter que se mover Jesus não foi olhando Ele se envolveu Nós não somos dignos De dizer Que somos seguidores de Cristo Se também não nos envolvermos Feche os seus olhos Senhor nós te louvamos Porque a tua palavra Nos confronta E nos traz de volta Para a verdade Nos livra do engano Desse tempo Que encoraja Uma vida egoísta A idolatria do ego Tenha salteado Nos nossos corações Que o teu Espírito Santo Torne essa palavra viva Na nossa prática Que tudo o que ouvimos hoje Senhor Que transbordem frutos Nas nossas atitudes Que sejamos convencidas Pelo teu Espírito Daquilo que precisamos Ser convencidas Que a nossa atitude Seja diferente Que muito mais De um discurso Pela família Que as nossas ações Nos erguem como Defensoras Dos nossos lares Como Abigail Mulher sábia Intercessora Que não temeu Se humilhar Que sabia Ouvir Que sabia calar Que já é Nos inspira Com a sua coragem De fazer O que precisa ser feito Mesmo quando for Algo drástico Se a gente precisar De tirar uma criança De um lar abusivo Que a gente tire Senhor Se a gente Tiver que adotar Uma criança Para livrar ela De uma vida Desgraçada E arruinada Que a gente adote Senhor Nos tire no lugar Da comodidade Senhor Porque o Senhor Não se acomodou O Senhor se deu O Senhor se derramou O Senhor entregou A sua vida E nós queremos Aprender com o Senhor A fazer o mesmo Nos ensine Nos habilite Nos capacite Nos faça Percorrer esse caminho Nós queremos Legar a nós mesmos Para viver A plenitude Daquilo que o Senhor Tem para nós E sermos vida E esperança Para esse tempo Agora Em nome de Jesus Amém